Pessoal você que mora em Jundiaí está tendo uma exposição de carros antigos aqui e o que me chamou atenção é esse setor aqui são caminhões carros do que foi utilizado pelo exército brasileiro esse caminhão aqui eu não sei exatamente a capacidade de ser 5 toneladas mas ele é da coleção Camparone olha só vou dar uma passada aqui para gente ver um por um olha esse aqui que massa esse daqui olha da Marinha do Brasil você está aqui em Jundiaí é só chegar aqui no Parque da Uva olha esse aqui que massa está marcado ali ó Marinha do Brasil passando aqui para o outro esse aqui tem até um negócio para colocar ponto 50 metralhadora utilizado pela força Expedicionária engraçado aqui a placa ó Feb aqui a cobra fuma Brasil bacana hein agora vamos aqui para os jipes estou querendo um desse aqui para o Brasil roda hein quero um desse modelo aqui vou passar para outro trabalho bem operacional também aqui ó pena que não dá para chegar muito próximo as antenas aqui ó que legal olha essa caminhonete também caracterizada essa daqui é show em o Estevão é dessa que você tem não é Estevão olha tem até um negócio para para evitar aqui de passar para quebrar aqui né ó tiver algum arame alguma coisa ele pega ali o Estevão é dessa que você tem não é Estevão olha aqui essa daqui eu não sei tá com a cara de ambulância Bandeirantes eu acho que era isso ela era utilizada para para ser ambulância ó aí vem as motos a moto da PE moto da PE finalizando aqui com essa que eu não sei o nome ó tem até uma uma maca ali no fundo e é isso essa exposição está ocorrendo aqui em Jundiaí mais uma passada rápida aqui para vocês olharem ó de qual que vocês gostaram mais eu sinceramente gostei mais dessa aqui ó queria uma dessa aqui para mim ó show de bola essa hein engraçado que essa vou voltar aqui olha que está escrito ali na na porta recruta o recruta deve ser do Vilela essa viatura recruta Vilela cadê o recruta Vilela é isso aí